Olá pessoal, aqui quem fala é a Vanessa Leal e esse é o Aprendendo com a Vã. Então, pessoal, eu resolvi fazer uns marcadores de página, né? Serve pra colocar na Bíblia, na agenda, nos livros, né? Eu tenho bastante livro aqui em casa, né? E achei que seria uma lembrancinha legal, assim, pra aquelas crianças que são mais grandinhas, pra adulto, né? Uma lembrancinha de paz, com um presentinho baratinho e fácil de fazer. Pra fazer esses marcadores, eu vou estar usando palito de picolé, tá? Isso aqui é baratinho, vocês compram um pacote aí com 200 palitos, eu acho, por 3 reais. Não sei, faz tempo que eu não compro, gente, porque eu tenho esses aqui há muito tempo. E a gente pode fazer muita coisa com palito de picolé, gente. Dá pra fazer caixinhas, dá pra fazer calendários, dá pra fazer marcador de página, que nem eu vou mostrar pra vocês hoje, tá? Vamos usar também tinta. Eu já pintei os meus, né? Não vou mostrar isso pra vocês, porque é bem tranquilo pra pintar. Vocês podem estar pintando com tinta acrílica. A tinta que eu usei aqui em casa foi a da Acrylex, tá? Então, eu pintei alguns, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Eu pintei alguns, então, de branco, né? Que é o tema de coelhinho. Segurei aqui na ponta, pessoal, que essa ponta aqui a gente vai botar biscuit, não vai aparecer. Então, segurei na ponta e pintei dos dois lados. Então, eu pintei alguns branquinhos, né? Pra combinar com os coelhinhos. E pintei dois coloridos, tá? Um pra cenoura e outro pra fazer outro teminha ali. E tinha mais um, eu acho. Nem me lembro. Enfim. Aí, eu fiz esses modelos, vou mostrar pra vocês. Não sei se vai dar tempo de ensinar todos, tá, pessoal? Mas é bem básico, assim, tá? Então, é a cenourinha. Aqui é um ovinho, né, de páscoa. Esse aqui é um bombonzinho, tá? Esse aqui é um coelhinho. E esse é como se fosse um menino ou uma menina vestida de coelhinho. E esse aqui são as patinhas, né? Que ficam bem bonitinhas, assim, na borda do livro. Essa patinha aqui eu fiz branquinha, com a solinha rosa, pra exemplificar o coelho. Mas vocês podem fazer marrom, pode fazer cinza, como se fosse umas patinhas de gatinho, tá? E aqui, ó, fiz petipoar só pra não ficar o palito liso. Dá também pra colocar tecido nesse palito. Pra fazer esses aqui, então, gente, a gente vai tá usando palito, tinta, cola branca, massinha de biscuit na cor branca e nos demais, daí, conforme vocês quiserem fazer, né? Tipo, a cenoura é laranja e verde. O coelhinho é só branco e um pedacinho de rosa, de nada. E pouco de pele, branco. E esses aqui eu fiz rosa, mas a gente pode fazer de qualquer cor, porque como são um bombom ou uma balinha, enfim, e um ovinho de páscoa, pode ser de qualquer cor que vocês quiserem. Pode ser azul, pode ser verde, amarelo, enfim. Usei daí, pra gente adiantar um pouco o trabalho, eu usei esses óleos adesivos da Mônica, tá? É o código 246P. É Mônica Artes. O site dela tá na descrição do vídeo, ok, pessoal? Aí, vocês só olhem a descrição do vídeo, aqui tem o site da Mônica, tá? Mônica Artes. E ela vende cartela mista e cartela só com uma cor também. Esse aqui é o P, no caso, né? 246P. Eu usei também, pessoal, pra decorar um micro lacinho. Aí, é opcional, vocês que sabem, tá? Vamos começar, então, fazendo o coelho, ou o pezinho, enfim, vamos começar com massa branca. Se der tempo, eu ensino os outros. Então, pessoal, como eu falei anteriormente pra vocês, vocês vão pegar o palitinho, eu nem lixei, tá? E vão pintar. Aí, pintando o palitinho, deixando secar, ele seca em média de 30 minutos aí, não demora mais do que isso. Vocês vão pegar as massinhas, tá? Pra cabecinha aqui, pra essa aqui, ó. É bem fácil, ó. Cinco gramas, que em centímetro vai dar dois centímetros. E duas gramas, que em centímetro vai dar um centímetro e meio. Aí, a gente vai fazer esse movimento, ó, assim. Ó. Vai fazer assim, não precisa ficar exatamente reto. Aí, a gente vai pegar aqui um palitinho, ó, esse aqui. Vamos passar colinha branca. Colinha branca extra, tá? Pode ser a de biscuit, pode ser a PVA, que a gente compra pra tinta, tá? Passamos a colinha no palitinho. Vou pôr meu dedo. Aí, a gente vai achatar esse aqui um pouquinho, ó. Vai ficar assim, ó, assim. E a gente vai colocar aqui. Vai ficar assim no começo, ó. Daí, a gente vai ajeitando, ó. Vai ficar bem bonitinho. E vai pressionando contra a mesa, pra ficar bem retinho. Aí, se aqui, ó, aqui não ficar reto, a gente vai pegar esteca gravatinha, tá? Eu tenho essa aqui, que é de plástico. E vamos fazer esse movimento, ó. Assim, em toda a volta. Que ele tem que ficar bem retinho aqui, pra ele assentar em cima das páginas do livro, ou da Bíblia, ou do caderno. Enfim, no que vocês usarem ele. Vai ficar assim, ó. Aí, vocês já podem pegar aqui o decalque, o olhinho. Ele é autoadesivo, tá? Aí, vocês tiram um, ó. Ele vem com colinha, tudo certinho. E coloca aqui, bem no limite aqui do... Da... Da cabecinha. Assim, ó. Aí, vamos pegar aqui, ó. Já tá uma bolinha, da gente só amassa a parte de baixo, ó. E deixa bem redondinha a parte de cima. Assim, ó. Assim, ó. Aí, põe em cima da mesa e dá uma pressionada. Mesma coisa com a outra. Ó. Pressiona. Junta... Deixa mais fininho aqui. Junta as duas, não precisa nem passar cola, tá? Assim. E aqui, vocês podem daí, ó. Dar uma leve apertadinha com um polegar, ó. E fazer esse movimento, ó. Assim. Pra dar profundidade pras orelhinhas e tudo. Aí, a gente passa um pouquinho de cola aqui, ó. Assim. E coloca. E minhas janelas tão batendo com o vento. Ó, pessoal. Vai ficar assim, ó. Por isso que fica legal botar um lacinho. Ou vocês podem botar também um pouquinho de cabelo. Se for, tipo, um marcador de menino, tá? Porque os meninos também gostam de ler, né, gente? Tem revistas, tem quadrinhos, tem um monte de coisa. Ó. Assim. A gente vai deixar... Eu uso sempre essas bandejinhas, pessoal. Eu já mostrei pra vocês anteriormente. Tá com um cisquinho. Eu uso essas bandejinhas, coloco um tecidinho. Aí, fica... Fica bom pra colocar assim, ó. Eu vou tirar essas aqui que estão secas. Pra colocar assim, ó. Pra elas ficarem aqui repousando pra secar. Aí, esse que a gente fez agora, só vai faltar... Eu vou botar azul mesmo. Um pouquinho de azul no narizinho. Aqui, ó. Bem pouquinho. Esse aqui é menos ainda. Aí, depois, eu acho que eu vou fazer um cabelinho, já que é um menininho, né? Fazer assim e colocar aqui, ó. E tem muita cola, só pra variar, né? Aqui. Assim, pessoal. Olha que lindinho que fica. Tá? E a gente utiliza coisas tão baratinhas. Ó. Então, o coelhinho tá pronto. Agora, a gente vai fazer as patinhas, tá, pessoal? As patinhas são três gramas cada. Então, pessoal. As patinhas, né? Três gramas cada. Três gramas em centímetros dá... Uma grama... Uma grama, desculpa, pessoal. Um centímetro vírgula sete. Aí, a gente vai fazer duas bolinhas, né? Com essas três graminhas. E a gente vai começar a fazer um pezinho. Não sei se eu já mostrei pra vocês. É assim, ó. Deixa ali e vai fazendo isso, ó. Assim. Vai ficar assim, ó. Aí, a gente assentua aqui, né? Faz bem uma patinha mesmo. Vai achatando aqui, porque ela tem que ficar gordinha, né? Achatando assim. Assim também. Fez a patinha, gente. Marca de dentro pra fora. Aliás, de fora pra dentro, tá, pessoal? Ó. Um... E dois. Assim. Ó. Vai ficar assim, né? Aí, claro, gente. Quando a gente for pressionar ali pro palito, ela vai dar uma desmanchada. É normal, tá? Aí, a gente vai reforçar ela depois. Ó. Segura, vai pressionando. Pressiona, pressiona aqui também. Fez a patinha, marca de dentro pra... Aliás, de fora pra dentro. Duas vezes eu leio errado. De fora pra dentro. De fora pra dentro. Assim. Aí, pode juntar as duas juntas, assim. E aqui, a gente já pode fazer a marcação, ó. Pra ajudar um pouquinho e colocar ali no palito. Vamos pegar um palitinho branco. Passar cola de novo. E vamos colocar aqui, ó. Isso. Coloca. Assim. E agora, a gente vai ajeitar, ó. Vamos dar uma pressionada aqui. Assim. Vamos começar a ajeitar, ó. Pressiona aqui. Dá uma ajeitada. Esse aqui é o mais difícil de todos, tá? Pessoal, é o da patinha. Depois, os outros, eu acho que fica muito fácil. Ó. De fora pra dentro. De fora pra dentro. Vamos remarcar. Porque no mexer ali, ele estraga mesmo. Vamos dar uma apertadinha aqui. Aqui, então, a gente vai deixar bem retinho. E aqui, se vocês quiserem, ó. Se tiver muito junto, a gente pode marcar o meio, ó. Não tem problema. Aqui, então, ó. Pessoal, se vocês tiverem... Um boleadorzinho pra gente marcar aqui a solinha, a gente pode usar um boleador. Qualquer coisa que seja redonda. Esse aqui é muito pequeno. Deixa eu pegar outro aqui. Aqui, ó. Esse aqui, ó. Tá? Segura assim ou assim. E vamos marcar, ó. A solinha do pé. Assim. Ó. Assim, um buraquinho. Aí, a gente coloca... Eu vou colocar lilás nesse. Ou as duas. Não, lilás. Lilás. Só um pouquinho de nada de lilás. Aí, a gente pode colocar cola ou não. Aí, faz duas bolinhas. Bem pequenininhas. E coloca. Dá uma achatadinha, assim, antes. Botar um pouquinho de cola, porque, né? Sou viciada em cola. Assim. E assim. Vai ficar bem bonitinho depois que secar. Aí, diminui um pouco, fica perfeito. Certo? A gente sempre deixa bem retinho aqui, o limiar aqui, o limite, né? Da patinha aqui. Se vocês gostarem desse tipo de trabalho, assim, de marcador, de livro, a gente pode fazer aquelas pernas também, que a gente sempre vê, né? Aqui, pessoal, se ficar uma marcação ali, vocês reforcem, ó. Como se fosse a dobra da perna daí, ó. Porque, às vezes, fica no gente botar ali, ela fica, ó. Daí, a gente só reforça. Não tem problema de ter uma marcação ali. A gente faz os dois lados, daí, pra ficar parecido, né? Tá? Ó. Então, ficou assim, ó, pessoal. Tá bem de pertinho pra vocês verem. Eu fiz uma marcação ali, os dedinhos, a solinha do pé. Então, agora, a gente vai fazer a carinha aqui, ó, agora. Pro rostinho, então, a gente vai tá usando três gramas, que é igual a um centímetro vírgula sete, e duas gramas, que é igual a um centímetro vírgula cinco, ok? Aí, essas três graminhas aqui, ó, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez com os outros, né? Com o outro do rostinho. E vamos achatar assim, tá? Achatou, esse aqui é diferente. A gente não precisa enfiar no palito, a gente só coloca em cima. Deixa eu pegar aqui. Ó, vamos passar cola desse lado, depois a gente passa do outro. Tranquilo. Tá? Ó, coloca e achata em cima, assim, ó. Tá? Assim. Tá bom? Achata com vontade, depois vem, ó, e deixa retinho, porque todos têm que ser retinho, tá? Pra encaixar perfeitamente em cima do livro. Agora, a gente vai pegar, então, essas duas graminhas e vai abrir, ó. Abrir com a mão mesmo. E vamos colocar aqui. Aqui, a gente vai passar um pouquinho de cola aqui atrás. E vamos colocar assim, ó. Ajeitando assim. E colocando aqui, ó. Em volta. Se a sua massa de biscuit na cor pele estiver muito mole, você pode colocar e esperar um pouco pra cobrir com branco, tá? Pra não ocasionar nenhum defeito, assim, muito feio, né? Aqui, ó. Vamos puxar um pouquinho pra cima. Olha que bonitinho que fica. Agora, aqui, as orelhinhas a gente faz igual do coelhinho. Mas a gente pode botar os olhos antes. Eu vou botar verde nesse. Esse olhinho aqui eu gosto demais. Ele é bem pequenininho. O olhinho eu já mostro de novo, pessoal. Porque eu acredito que já tem alguém se perguntando, tá, mas que olhinho é esse? Eu já mostrei no começo do vídeo, mas tem gente que não presta atenção. Então, eu vou mostrar de novo. Aqui, ó. Esse aqui é o olhinho da Mônica Artes. O código 246P. Tamanho P, tá? Ó, botei o verdinho. Aí, as orelhinhas a gente vai fazer assim. Uma bolinha, né? Tudo começa com bolinha. Não, 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 não. Não puxa aí, senão tu vai derrubar a câmera, amor. Pera aí. Então, pessoal. A gente faz uma bolinha e começa a esticar. Estica um pouquinho a massa. Esse aqui também. Faz uma bolinha com a palma da mão. Coloca em cima da base. Estica um pouquinho. Deixa a pontinha redondinha. E achata com a palma da mão. Junta as duas assim. Aperta um pouquinho. E com o polegar, a gente vai fazer esse movimento, ó. Pra fazer com que ela fique com o buraquinho ali. Ó, assim. Isso eu fiz na outra também. Aqui, a gente coloca um pouquinho de cola. Não assim, se tantão, né? Botei demais. Passar aqui no paninho. Só um pouquinho de cola. E aperta, ó. Aí, claro, ela vai ficar caindo, gente. Porque a orelha não é feita pra ficar assim, né? Vamos dar uma beira. Vai ficar caindo, normal. A gente vai botar ali pra... A gente vai botar aqui, ó. Pra secar, ó. Só que antes, a gente vai botar só um pouquinho de massa. Pra fazer o narizinho, né? Do nosso... Rapazinho aí de... Rapazinho ou mocinha. De roupinha de coelho. Assim. Certo? Tá? Então, já fizemos três. Agora, a gente vai fazer a cenoura. Que tá todo mundo aí, ansioso. Então, pessoal. Vamos fazer a cenourinha agora. Que tá bem bonitinha. Cinco graminhas. Todo mundo sabe, né? Cinco graminhas é igual a três... Não. Dois centímetros. Isso. Cinco graminhas, dois centímetros. Uma graminha, um centímetro. A gente vai fazer isso com essa graminha, ó. Vai fazer uma pontinha nela. Assim. Tá? Vamos deixar aqui reservada junto com as outras. Esse aqui, a gente vai fazer... Vai e volta, vai e volta. Vai ficar assim. E a gente vai apertar com a palma da mão. Tranquilo. Tranquilidade. Vamos pegar nosso palitinho que a gente pintou já de laranja, né? Vamos passar a colinha. E vamos colocar aqui, ó. Certo? Vamos ajeitar. Vamos pressionar, né? Assim. E vamos ajeitar. Vamos deixar bem retinho aqui. Bem retinho pra encaixar no livro, né? Pessoal, como eu falei pra vocês, tem que deixar bem retinho aqui pra encaixar no livro. Aí, a gente vai fazer esse movimento, ó. Grande, pequeno. Grande, pequeno. Tá? Mesma coisa do outro lado, ó. Grande, pequeno. Grande, pequeno. Tá? Aqui, a gente vai ver, ó. Não marcou, vamos marcar, ó. Tá? Tem que marcar dos dois lados. Tentar marcar assim o mais parecido possível, tá, pessoal? Pra ficar bonitinho, pra ficar uniforme, tá? Aí, aqui, ó, a gente vai fazer um buraquinho. Pode ser até com esteca gravatinha mesmo, ó. Fazer um buraquinho assim. E vamos tá... Vou deixar mais redondinho esse buraquinho. Vamos tá colocando as nossas folhagenzinhas, ó. Grudamos duas, então, e deixamos a terceira na frente, assim. Aí, apertamos, apertamos, colocamos cola aqui no buraquinho. Vê que fácil e que rápido pra fazer esses enfeitezinhos, pessoal. Dinheiro na certa. É uma coisa tão bonitinha, decorada. Vocês podem deixar assim. Vocês podem deixar ele caído assim, como se fosse uma franja. Foi como eu deixei, tá? Vocês arrumem do jeito que vocês quiserem, tá? Aí, aqui, a gente vai botar... Eu vou botar o olhinho verde, que eu acho que fica bem legal. Combina com a folhagem na cabecinha, né? Mesmo olhinho, tá? Da Monica Artes. Esse aqui, eu não vou botar... Não vou botar um narizinho, porque é um legume, né, pessoal? Tá? E vamos deixar secar assim. Na nossa bandejinha ali. Correto? Agora, a gente vai fazer os dois, que são bem parecidos, ó. Que é uma bolinha, uma bolinha e um ovinho. Então, pessoal, a gente vai pegar cinco gramas, como é base, tá? E três gramas... Cinco gramas, que é dois centímetros. E três gramas, que é um centímetro vírgula sete, pra fazer o ovinho. Esse aqui, ó. Tá? Pra fazer o bombonzinho, que é esse aqui, a gente vai pegar cinco gramas, que eu já adiantei ali. E duas bolinhas de uma grama, que é igual a um centímetro. Aí, esse aqui vai ser o bombonzinho, ó. Aí, a gente vai pegar essas umas graminhas aqui. Eu pintei palito de menos. Ou as crianças pegaram o palito aqui, porque faltou um palito. Daí, eu fiz num palito pelado mesmo. Aí, depois eu pinto. Ó, vamos fazer uma pontinha, assim. Vamos dar uma pressionadinha contra a mesa, assim, pra achatar. E assim, ó, pra fazer uma parte mais reta. Exatamente assim, ó, pessoal. Aí, a gente cola. Assim, ó. Colou, ó. Pode até dar uma segurada com o dedo aqui atrás, ó. Segura com o dedo e aperta. Um, dois, três, a quantidade que vocês quiserem, pra fazer essa marcaçãozinha da ruguinha da bala, do bombom, tá? Mesma coisa do outro lado. Uma grama, tá, pessoal? Pro bombonzinho. Ó, faz assim, belisca, belisca, faz assim. Achata com a mão, achata contra a mesa. Vai ficar assim, e a gente cola. Vai ficar uma ponta, né? Não faz mal, vocês vão enfiar assim, ó. Tá? Apoia com o dedo aqui atrás e marca, ó. As ruguinhas da balinha. Assim. Tá? Ó, vai ficar assim, olha que bonitinho. E aí, a gente põe um olhinho, vou botar o azul. Assim. Certo? Então, a balinha tá pronta, ó. Vou botar lá no tapetinho pra secar. Sempre secando retinho. Aí, agora, o ovinho. Mesma coisa. Vamos passar cola aqui. Cinco gramas e três, tá? Aí, ó. Fazemos esse movimento. Esse movimento, achatamos levemente, né? Um pouquinho só. Colocamos aqui. Colocamos em cima da mesa, vamos pressionando. Deixamos bem redondinho. Esse aqui dá pra botar bem redondinho mesmo, tá? Pessoal, não precisa deixar ovalado ele. Pode deixar ele bem redondinho, porque ele é um ovinho. Aqui, sempre bem retinho pra encaixar no livro. Ai, gente. Tomara que não vá essa música da galinha pintadinha pro áudio. E daí, vem os direitos autorais e estraga o vídeo. Ó, bem redondinho. Vamos pegar um olhinho. Vou pegar o verde dessa vez. Vamos colocar aqui, assim. Se vocês não tivessem olhinho adesivo e não quiserem comprar, pessoal, pintem uma bolinha de preto, uma bolinha de branco. Certo? Com tinta acrílica mesmo, tá? Não precisa se preocupar. Deixar de fazer, porque não tem olhinho adesivo. Eu uso o olhinho adesivo porque eu ganho, não é? E pra mim é muito prático, fica bonito. Ó, vamos fazer uma coxinha, como se fosse uma coxinha. Vamos dar uma achatadinha e vamos pressionar contra a mesa, igual a gente fez a bolinha. Tá? Ó. Vai ficar assim, ó. Certo? Vamos colar aqui em cima. Colar aqui, dá uma apertadinha assim. Dá uma ajeitadinha e vamos marcar, ó. Tá? Com a estequinha gravatinha. É muito importante ter uma estequinha gravatinha pra fazer biscuit, pessoal. Tá? Marcou, depois a gente vai vir quando secar, ó. E vai colocar uma... Um lacinho micro. Micro lacinho. Eles são bem pequenininhos mesmo, pessoal. Vou mostrar pra vocês o pacotinho. Ó. Eu só tenho rosa, mas vocês podem comprar de qualquer cor. A Ivana, eu tenho micro lacinho. O que que eu faço? Faço um lacinho de massinha. Certo, pessoal? Então, aqui são todos os que a gente fez na aula. Tá? Quando ele estiver pronto, vocês podem fazer algum tipo de acabamento aqui com pintinhas, com risquinhos, tá? Podem colar adesivo aqui, se quiser. Enfim, podem fazer uma frase, lembrancinha de aniversário do fulaninho. Lembrancinha da Páscoa 2017, tá? É uma sugestão. Esses aqui são os meus, que já estão prontos. Prontos. Certo? Modelagem fácil, rápido. Dá pra usar a mesma modelagem pra tá decorando clips, tá? Clips decorados, que também são ótimos pra fazer marcador de livro. Certo, pessoal? Então, o link da lojinha da Mônica Artes vai tá na descrição do vídeo, tá? Quem tiver interesse em tá adquirindo aí as olhinhas, pode entrar em contato. Pelo Facebook também, ela tem Facebook. É Mônica Artes, né? Como eu falo, sim, é a mesma pronúncia. Certo? Muito obrigada pela companhia de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Ficou um vídeo bem rapidinho mesmo. Eu tô tentando deixar os vídeos mais dinâmicos pra vocês gostarem de assistir bem rapidinho, tá? Então, eu espero que quem gostou, curta, se inscreva e compartilhe. E quem quiser, me siga no Instagram. Vanessa Artes Biscuit. Certo, pessoal? Muito obrigada pela companhia de vocês e até o próximo vídeo. Beijinho, tchau! Mua, mua, mua! 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho